Música Jornalismo e a literatura é uma continuidade imediata do que eu fazia no jornal. Só que chegou um momento em que, por loucura ou provocação, eu resolvi não escrever mais segundo o desejo dos donos de jornal. Olha, eu tenho dois momentos que me impressionaram muito, não é? Um foi a morte de um delinquente que era amigo meu, Lúcio Flávio, parceiro da agonia. E o segundo livro ocorreu por acaso, eu estava dirigindo a reportagem da última hora no Rio de Janeiro e assassinaram uma menina em Vitória chamada Araceli. Era tão chocante e tão brutal o caso que eu resolvi escrever o livro da menina Araceli. E logo depois eu faria um outro livro chamado Infância dos Mortos, que é o livro dos pichotes. Então, a partir daí, e isso eu estou falando da início da década de 70, a partir daí eu realmente tomei um outro rumo na literatura, um rumo mais consciente, mais vinculado a mim mesmo, não é? E vale dizer agora que naquele tempo isso não significava coisa nenhuma. Pelo contrário, o meu livro sobre os meninos de rua, que é o pichote, foi tratado pela editora num terceiro plano. Mostrei com um livro que eu gosto e me lembro sempre dele, chamado Depois da Luta. Foi o meu primeiro livro, quando eu publiquei no Rio, em 58. Eu tinha chegado ao Rio em 54. Uma vez eu estava na Folha de São Paulo e resolvi fazer uma reportagem que nunca tinha sido feita. Então, o diretor de jornal, que era o Claudio Abramo, um comunista histórico, aceitou a ideia. A ideia era simples. Eu queria saber, os policiais presos estão em que prisão? A indagação é essa. E saí para o São Paulo inteiro, indo às prisões, para saber onde estavam presos os policiais que matavam. Não tinha policial nenhum preso. E claro que a reportagem não foi divulgada. Os ditadores, eles são donos não só do ambiente geográfico, mas donos das pessoas. Eles fazem o que querem com elas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.